Oi gente, tudo bem? Hoje vou fazer um caldo de feijão maravilhoso. Para esta receita irei utilizar, meio quilo de feijão. Cozinhe e bata no liquidificador com uma cebola. Música Numa panela, coloque óleo. Três dentes de alho picado. Uma cebola picada, 240 gramas de linguiça defumada picada. Trezentos gramas de carne de porco. Coloque colorau ou páprica. Mexa. Coloque sal a gosto. Coloque o feijão batido. Coloque. 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 Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like e ative o sino. Se inscreva no canal e ative o sininho. Para acompanhar, coloque torresmo, croutons e cebolinha em vasilhas diferentes. Obrigada por assistir. Até a próxima!